Ei, você é você mesmo. Você não pediu uma resposta de Deus? Esta mensagem é para você. Você é incrível e especial. Deus o criou com amor e tem um plano maravilhoso para você. Não importa os obstáculos que apareçam, você tem a força dentro de si para superá-los e realizar coisas incríveis. Acredite em si mesmo e confie no poder que Deus depositou em seu coração. Lembre-se, você nunca está sozinho. Deus está sempre ao seu lado, pronto para guiá-lo e apoiá-lo em cada passo do caminho. Espalhe o amor e a bondade por onde quer que vá. Pequenos gestos podem fazer uma grande diferença. Aproveite a vida, sorria, dance e seja feliz. Deus quer que você desfrute de cada momento. Não tenha medo de sonhar alto, pois Deus tem planos extraordinários reservados especialmente para você. Então levante-se, abrace sua verdadeira essência e brilhe como a luz que Deus colocou em você. Lembre-se sempre, você é amado, ah, e tem um propósito divino neste mundo. Se você acredita no poder de Deus, deixe um amém nos comentários e envie este vídeo para três pessoas que você mais ama. E siga o perfil para receber mais mensagens divinas.